Mildo aconselha a Gabriela esperar os resultados do exame de DNA para voltar ao casarão de Egídio. Judite investiga o túnel secreto no casarão. Marília imagina Fabián olhar para Eurico. Lourdes Maria revela a Raimunda que está se relacionando com Olavo. Milu comenta com Feliciano que Valentina sabe sobre o segredo do casarão. Afrodite afirma a Diana que ela voltará para o Karatê. Firmina questiona Neide sobre o homem misterioso que a engravidou. Leone ataca Sampaio. O homem capuzado agride Sampaio, e Giandro vê. Leone se aninha aos pés de Luz e Gabriel. Giandro revela a Júnior que viu o rosto do homem capuzado. Sampaio afirma a Valentina que Leone o atraiu para uma armadilha. Marília explica a Valentina seu plano para explorar a fonte. Afrodite exige satisfações de Nicolau sobre sua noite fora de casa. Laura investiga a origem de Luz. Guilherme não aceita a união de João, Inácio e Stefânia, que deixa o cabaré. Inácio e Stefânia, que deixa o cabaré.